Olá, tudo bem? Confira os destaques de hoje no Prefeitura Informa. A Prefeitura realizou a entrega dos cheques simbólicos aos felizardos do sorteio número 2022-21 da campanha Nota Premiada Manaus. A cerimônia de entrega das premiações ocorreu no auditório da Subsecretaria da Receita da CEMEF, anexo do Manaus Atende, no centro de Manaus. Um total de R$ 112 mil foi pago aos 27 cidadãos contemplados neste sorteio, além das instituições sociais indicadas. O maior prêmio, no valor de R$ 20 mil, foi pago a André Martins, morador do bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Ele indicou a Associação Amigos do Autista no Amazonas para receber a premiação social de R$ 8 mil. A relação completa com os contemplados deste sorteio está disponível na página notapremiada.manaus.am.gov.br barra ganhadores. O Prefeitura Informa fica por aqui. Deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo Portal da Prefeitura. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho